A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com. www.conectsul.com.br Boa noite, está começando agora o Expresso de Notícias Regional aqui na Lagoa TV. Um camacuense foi vítima de estelionato por meio de negociação no aplicativo OLX. O jovem teria comprado um veículo Hyundai HB20 de um falso anunciante. A vítima sofreu um golpe de R$ 30.700. Segundo registro na delegacia de Camacuã, a negociação foi concluída quando o camacuense depositou os valores em uma conta para depósito. Os envolvidos descobriram que se tratava de um golpe quando o anunciante parou de atender as ligações. A Polícia Civil investiga o caso. Contribuintes podem consultar o primeiro lote de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, o IRPF 2018, a partir das 9 horas desta sexta-feira. O lote de restituição contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Nesta primeira fase, mais de 2 milhões de contribuintes serão contemplados, entre eles, idosos e pessoas com deficiência. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita na internet ou ligar para o Receitafone pelo número 146. Um jovem de 22 anos com um mandado de prisão preventiva foi preso na Praça Central de Serro Grande do Sul hoje. O suspeito estava com um mandado expedido na cidade de Charqueadas. Conforme informações da Polícia Civil, o homem foi preso por práticas relacionadas ao tráfico de drogas. Ele foi levado à delegacia de Serro Grande do Sul. Estão com inscrições abertas os cursos de tratores agrícolas e de operador de tratores agrícolas. Os cursos são gratuitos e promovidos através de uma parceria entre a Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento, o Sindicato Rural de Camacuã e o Senar RS. O de tratores agrícolas possui duas datas, de 19 a 22 de junho e de 10 a 13 de julho. E o de operador de trator agrícolas será realizado de 24 a 27 de julho, ambos no Sindicato Rural de Camacuã. Participe também da campanha do agasalho Lagoa TV, Rotary Clube de Tapes, Acita e também Consulado do Grêmio. Faça sua doação na sede da Acita, na Avenida Getúlio Vargas ou aqui no estúdio da Lagoa TV. Participe e faça um inverno mais quente para as pessoas que precisam realmente aqui na cidade de Tapes. Participe, Inverno Solidário, campanha do agasalho Lagoa TV, Acita, Rotary Clube de Tapes e Consulado do Grêmio. Tenham todos uma ótima noite e até essa sexta-feira. Tchau! Música